Aviso o formigueiro Quem aí tá amando o ar? Aviso o formigueiro Quem aí tá amando o ar? Pra começo de conversa Tão fundando e pouca pressa Nemo quebra a tentadura Mas não larga a rapadura Nemo mame se arruma Se vence e se acostuma Tô sentindo e está difícil Acabar com esse ofício Oh, oh, oh Acabar com esse ofício Oh, oh, oh Acabar com esse ofício Aviso o formigueiro Quem aí tá amando o ar? Aviso o formigueiro Quem aí tá amando o ar? Pipinique, chique, chique Tanta caixa com repique Pra estupir nossos ouvidos Pra cobrir nossos gemidos Quando acaba o batuque Aparece outro truque Aparece outro milagre Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Aviso o formigueiro Vem aí tá amando o ar Aviso o formigueiro Vem aí tá amando o ar Tanto furo, tanto rombo Não se tapa com o miombo Não se esconde o diabo Deixando de fora o rabo E seus homens não tá vazio